Ditar de início de mais um trabalho para Alfredo, pelo menos para cumprir o segundo expediente. Ele não precisa ir muito longe, só até a calçada de casa. É aqui que monta a barraquinha onde vende yakisoba. Em alguns minutos, tudo pronto. Ou melhor, quase tudo. Falta um detalhe para completar o ritual. Não, não é kimono, nem muito menos uma amostra de judô. Apenas um uniforme de trabalho. Agora sim, chegou a hora de colocar a mão literalmente na massa. O macarrão é feito na chapa e rapidinho fica pronto. A poção é individual e servida dentro de uma caixinha. O que chama a atenção aqui é a higiene dos alimentos. A barraquinha é toda adaptada para conservar verduras, legumes, o macarrão e os outros complementos. Cada compartimento desse contém um tipo de ingrediente que já vem separado em porções. Ao meu gosto está, né? Porque hoje tudo é muito sofisticado. É assim que é uma coisa bem simples, né? Mas com um gosto bom e padrão também. Que a gente vê sendo manipulado e vê que tem uma boa higiene, né? O prato é bem sortido e o yakisoba pode vir acompanhado de carne, frango ou camarão. O preço varia de 8 a 11 reais. Além dessas opções, tem também o clássico rolinho primavera de frango, de queijo ou com recheio doce. Mas Alfredo não ficou só no tradicional. Criou algumas novidades na culinária chinesa. Eles gostam muito aqui, eu acho, novidades que nenhum ensino tem aqui é o yakisoba de queijo, não é? Isso ninguém tem, eles vêm aqui principalmente para comer esse yakisoba de queijo, que sai muito. Temos também o yakimesho, que tem o nosso diferencial também com camarão, que eles gostam também. Na calçada, poucas cadeiras e mesas. Sempre ocupadas. A ideia é bem interessante, porque geralmente comidas chinesas e japonesas, os ambientes são sempre requintados. E aqui a gente pode vir do trabalho e passar para comer rapidamente. Então o ambiente é bem agradável e a ideia é bem interessante. A todo instante, carros encostam próximos à barraquinha. A maioria prefere esperar para levar o pedido para casa. Tem também a opção de entrega em domicílio. Para regiões próximas, ela é feita de bicicleta e sem cobrança de taxa. Em apenas dois anos, o ponto de trabalho de Alfredo já virou sucesso de público. E uma noite, ele chega a vender sem caixinhas. Ficou curioso para saber a receita? Uma dica, ela vende bem longe. Tradição familiar com origem no Japão. É uma receita dos meus avós, né? Passaram para a minha mãe. E ela fazia isso muito em casa, né? Aos domingos, né? Fazia o yakisoba, fazia o yakimejo. E eu gostava de cozinhar, era curioso, né? Fui aprendendo e hoje, graças a Deus, com essa minha curiosidade que eu sempre tive, hoje eu uso para mim, eu tenho uma renda, né? Música A seguir...